Fala aí, The Fios! V7 de volta com vocês, dessa vez com o modo Ultra Rápido Mega Fire! Ou alguma coisa do tipo, significar Wolf. Eu vou pegar já, e eu vou de Malphitão. Eu gosto de Malphit, Malphit você sempre faz PUM! Acabou, morreu. Level 6 é o que há. Eu vou de Malphit Full AP, eu tô rodando Runa e Mastery, totalmente focada para ability power. Eu não faço ideia de como isso vai ser, na verdade eu faço, eu já joguei com ele algumas vezes. Mas vai ser gente boa, vai ser legal. Para deixar claro para vocês, eu estou usando uma camisa lá do canal, o link para vocês darem uma olhada nessa camisa, está aí embaixo na descrição, que é o link do Vitrine Pixel. Você pode escolher cor, tamanho, coisa, tudo bonitinho, tem as canecas também, então é mais legal. De qualquer modo, vale lembrar também, antes de começar esse gameplay, que está rolando as inscrições do campeonato Zueira Never Ends. O link para as inscrições do campeonato vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Então junta teu time, entra no campeonato, é de graça, não tem nada a perder, vamos lá, que vai ser um dia bacana. O outro nosso time, está marrom, a gente tem um Zix, tem uma Soraka que vai ser bom para caceta. O Velcro não está muito forte, porque todos os campeões que não têm muita mobilidade nesse modo estão bem fraquinhos, para ser exato. A Soraka está muito quebrada, a Sona está muito quebrada. Olha lá, é Karim, parece um helicóptero, mas é justo, é legal, está bacana. Vamos ver, tem um Draven, um Kong e uma Oriana ainda sumidos. Eu vou dar face check aqui, vamos lá, atrás ainda mesmo, vamos ver que bosta vai dar. Lembrando galera, que hoje a build vai ser para zoar, então não levem a sério as builds, não levem nada a sério, porque hoje vai ser basicamente a grande brincadeira. Assim como todos os vídeos que eu lançar desse modo UF, UF. UF, UF. Eu sabia fazer essas paradas, a gente não sabia mais fazer isso não. É uma pena para esse Draven, que ele precisa pegar os machados, mas eu não vou deixar. Vem cá Draven, vem cá, vem cá Maui. Chega aí, olha só, estou começando a imitar Silvio Santos, cara, está foda. Esse negócio é meio surtado, ele me deixa meio maluco esse modo, gente. Se der merda, a culpa não é minha não, a culpa é do modo, é que eu me deixo doidão. Vamos lá, tem um duo mid, vai entender o porquê. O negócio, eu queria muito estar na linha com a Soraka, meu louco. Mesmo a linha com a Soraka ia ser a parada. Ui, 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 essa linha vai machucar a gente. Eles tem muito... Ah, eles tem dano. Vem cá. Linha com Soraka é divertido, porque ela se rila pra caralho, e ela te rila muito. A sono, então, você não para de apertar o quê? Você desenvolve um pouquinho de... De dor, de lesão muscular, de lera, né? Olha só esse charme, está quase me acertando. Eu vou ficar batendo Draven, que é o melhor que eu faço. Isso, vem cá Draven. Opa. A gente já tá com o Tord aqui, porque eu tô afim. E ele tá morto, First Blood. Ah, ele tá muito forte também. Ai, eu tenho que chegar. Não, não, não. Au. O fato dela poder spamar as bagaças dói pra caralho. Mas vamos lá. Eu vou pegar já isso aqui. Tecnicamente, não tô pegando esse item pela redução de cuidado. Eu tô pegando pelo poder de habilidade, porque depois dele eu vou direto pra uma Death Fire Grasp. Aqui o TP já tá up de novo. Lembrando que ele tem este buff mó legal, esse modo. Para, gente. Mas que coisa. Que falta de educação. Tô falando. Ele tem esse buff. É feito incrivelmente. Incrível de efetivamente. Incrivelmente. Incríveis. E você tem, acho que, 30%. 25% de redução de dinossauros. Então também é muito prático. Mó legal esse bagulho. Ai, meu Deus. Eu vou ficar preso em baratorre. Au. Enquanto eu não tiver level 6, eu não tenho muito que eu possa fazer. Essa vai ser a parada. Só que eu também não tô... Ai, pegando XP. Isso tá me enchendo a paciência. Eu vou pegar mais um Doran aqui. Meu celular tá apitando. Eu continuo apitando um pouquinho. Deixa eu acabar esse gameplay. Que eu atendo essas bagaça. Vamo lá, vamo lá. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar TP em cima. Oiêê. Boom. Calma aqui, ô. Eu preciso de level. Então eu vim aqui pra cima logo. Vamo catar level. Vem cá. Vem cá. Isso. Duas kills. Muito bom. Eu falei que eu precisava catar level. Depois que você cata level. Ai, ele vai me foder. Não tem problema não. Eu vou fazer isso aqui. A gente tem essa redução de cooldown maneiríssima aqui. Sem problema. Olha só. O Kong já voltou. Vamo pegar esse Kong. Eu vou segurar a linha aqui. Ih, tá rolando um TP aqui também. Eu vou meter o pé. Não. Não. Quem é você? Karma. Sai. Ai. Isso vai me machucar. Sai. 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 Não. Chegou muita gente aqui nesse bagulho. Isso é uma educada. Esse povo é muito mais educado. Vamo guardar essas porra, não. Volta aqui. A parada é a minha diversão vai começar a level 6. Cês vão ver. Deixa eu fechar a DFG e pegar a level 6. Eu não tô level 4. Essa torre vai cair antes do meu TP. Ai, meu Deus do céu. Não. Não caiu. Beleza. Eu acho que eu mato esse Draven. Vamo manter ele. Direto. Sai. Ah. Mas que coisa. Mal educada. Pelo menos o Trandamere pegou a kill. Lembrando que esse modo tem gold mais rápido. Então isso vai ser muito prático. Fora caralho. Lá pegou a level 6, gente. Oh boy. Oh boy. Por quê? Cadê a DFG? Vamo lá, gold de exito. Eu vou esperar o gold dentro da DFG. Ele já vai subir aqui. Pelo menos do primeiro item. Até porque eu tenho que esperar o TP. Se bem que... Deixa eu ver. Eu tô level 4. Eu deveria ir pra jungle. Eu vou na jungle, velho. Eu vou farmar nessa jungle um pouquinho pra pegar level. Eu pegando level a coisa vai ser... Chupimpa. Eu preciso de level 6. Vamo lá. Level 6 vai ser bota de home guardia. Ult da DFG. É tudo que eu preciso. E o TP up nela. Vamo ser sensato. Vamo entrar no Draven. 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 Au. Por quê? Trai da mera. A gente levou o breguete da... Da arre. Sascanagem. Ele saiu com muito pouca vida, cara. Meu Deus do céu. Eu vou voltar a virar no TP aqui. Out. 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 Não dá. Não dá pra chegar na linha. Tá pedindo ajuda pro time. Porque não tem o que fazer. Tem que avisar, maluco. Senão esses caras não vão dar swap de linha, não. Tem que lembrar que as torres da bota não tem menos... Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Não. Vai. Vai. Pega. Eu quero XP. Vai. Não. Porra. 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 Eu quero a XP do level 6. Vamo fechar a DFG. Passar ela pro primeiro slot. Aí eu vou fechar a bota. E vamo que vamo. Aí vai ser só a TP. 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 Tem um cabelo entrou na minha boca. Tem cabelo grande, tem esses maus. Vamo lá. Tô level 6. Vamo lá. Quem vai ser a primeira vez? Uh, tem dois aqui. Dois complica. Deixa eu ver. Eu vou ter que ir no Draven. Oh, baby. Oh, yeah. Sai, sai, sai. Sai, 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 sai. Oh, yeah. Comecei. Daqui a 10 segundos eu faço isso de novo. Vamo lá. Eu vou pegar a bota. Não. Eu tenho que pegar essa daqui, velho. Essa é a foda. Começou já. Deixa eu ver quanto que eu preciso pra home guard. Mas... Quintinho de gold. Eu vou tentar farmar essa linha daqui. Pra pegar logo o gold da home guard. Você vai pra onde, Harry? Você vai pra onde, Harry? Ah. Se ela tivesse ficado por aqui. Se ela tivesse ficado por aqui. Deixa eu pegar a bota. E eu vou voltar direto naquele Draven. Draven. Please. Fica a mid. Fica a mid. Fica a mid. Fica a mid. Minha kill. Eu fico meio surtado Quando eu jogo de Malphite nesses termos Então Não se assustem É só um pouquinho surtado Ela tem muito Spell Vamp O fã de Jotahari É que essa Vagabunda Vai escapar pro lado E eu vou errar Ah, não vai não Não, ela não levou Ah, eu tentei pegar no fim do TP Eu acho que eu faço esse Dragon pro meu time Vamos ver Se eu fizer esse Dragon aqui vai ser bom A gente ganha um Jindim extra Eu não me importo sinceramente de ganhar e perder nesse modo A diversão é o que há Vem casa Bum Mais uma vítima Eu tenho que colocar um contador aqui na tela No canto da tela Se eu não fui preguiçoso Eu vou colocar um contador de kills na saúde Ah, sai o Kong Sai Eu peguei o Dragon Uhul Sem problemas Deixa eu ver Eu vou gerar pra uma máscara, cara Com ele Eu queria muito o... Revive Mas eles desabilitaram o Revive nesse modo Isso é meio triste Nossa senhora Bela kill Vamos ver onde tem uma vítima Uriana Vai ser você mesmo Cadê a Home Guard? Por que ela não funcionou? Ela não funcionou de novo, cara Olha lá Eu não peguei aqui por causa da porcaria da Home Guard Mas que sacanagem Não tem problema não Vou pegar a Karma 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 Bum Deixa eu vir pra cá 10 segundos Au A bola dela vai muito rápido Meu Deus É, dá um jeito Vamos ver 21 segundos pra eu voltar Ela tá viva Agora tem que tirar um fio O fio ficou em cima, velho Do monitor Não tá dando nada Muito bom Ela gastou o TP em mínimo Então ela vai ter o TP um pouquinho mais atrasado Se os dois não combarem em mim Enquanto eu vou chegar naquela torre Eu vou perder o TP Eu vou na top Ah, se bem que o TP entrou em cooldown Eu vou na top Eu vou na top Vai ser mais jogo Tem que segurar alguém Tem que segurar alguém Essa arre dali Eles seguram Seguram Ah, sei lá Vai ver o COIS lutando tudo Soraka, vai ali embaixo Soraka, vai ali embaixo Bom Dá TP na minha frente É mesmo Galera, eu acho Eu tenho pra mim Que desse modo O mais divertido pra mim Tá sendo Malfit Eu vou fazer outros vídeos Durante a semana Durante a outra semana Provavelmente Eu não tenho certeza De quantos vídeos Eu vou conseguir gravar nesse modo Mas Pra mim O mais divertido É Malfit Eu não tenho o que falar O ult dele Pra cada 22 segundos Se não me engano 26 segundos Ele tem um perma Slow com a Q dele E ele ainda rouba Tom Move Speed E Se você der TP Na frente de um Malfit Eu te desejo Boas mortes Boa sorte Porque você não vai Sair vivo nunca Tipo assim Bom Oh yeah Oh 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 Boom Headshot Deixa eu falar aqui Rapidinho Pronto Resolvido Ih, vou morrer Droga Eu fui olhar o celular, tá vendo? Por isso que você não olha o celular durante a partida Mas tem coisas que a gente tem que avisar Pra não dar besteira Vamos lá, o que eu vou pegar agora? Eu acho que eu vou direto O cajado do vazio, claro Porque eu quero explodir, nego, a todo custo Eu tô com meu TP up Então não vai ser tão ruim assim Eu vou tentar dar TP nessa ward E pegar eles por trás Nossa, esse o Kong tá muito na merda Nosso trai na merda não tem TP Ele vai, mas ele matou o Kong Olha só, eu vou dar TP nessa torre aqui mesmo Se a Karma ou o outro Oh Boom Virou freguês Eu acho que nessas horas eu posso usar o termo do Gruntard Passou o carreto, porque Eu não vejo uma definição melhor nesse sentido Eu vou avisar ele Eu vou falar Gruntard Olha só, eu roubei Porque Sem condições Vem cá Karma, corre Corre, Karma Corre, Karma Oriana Ele começa a ficar meio psicodélico, meio psicótico O Kong O Kong Pless Bum Pra onde o Kong? Pra onde? Ele flechou Ele flechou Ele flechou Ah, eu não vou pegar ele lá dentro Minha ult podia voltar, cara Se minha ult voltasse ia ser a parada Vamos ver Vamos ver Ei, até à toa Não tem problema não Mas foi bonito Au 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 Isso doeu Vamos pra um cajado do vazio Deixa eu pensar Eu vou pegar outra varinha explosiva E agora eu vou direto pra Cetra Abissal Eu quero o maior Burst Damage possível Em cima deles Eu tô com 12 kills Eu não faço ideia de quantas kills foi na base da ult Vamos dar uma olhada depois Eu vou fazer esse contador Pode escrever Vai tá em cima o contador Bonitinho Esse jogo merece Esse Morphite Ah, meu Deus Tão divertido Carma, 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 carma Carma, 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 carma Não tem problema Volta aqui Oh, oh Arre Ai Se não pegar na ult Dificulta Eu sou meio mongol Mas foi Ia ser bonito Se tivesse acertado Ziggs é um bicho muito capeta, cara Talvez eu deva fazer um Zonya Tá aí um item que Vai ser engraçado O Fitchulta Para No Zonya lá É literalmente uma pedra A gente tinha que juntar Eles tão juntando bastante Eles tem um combo-combo forte da Oriana Com o Kong Minha Home Guard Minha Home Guard Eu sinto que minha Home Guard Não tá pegando tão bem Você vai vir pra cima? Você vai vir pra cima? Você vai vir pra cima? Você não vai vir pra cima? Você não me faz charme, não Você vai vir pra cima? Bum Ah, pega ele, meu coxa Essa Oriana Está destruindo meus planos malignos Eu realmente vou fazer Olha o ult do outro Pra que aquele outro ali? Eu não entendo Mas tem problema não Olha ela Ih, morreu O último hit da torre Foi genial Eu tenho que pegar Alvas que eu sei que eu explodo Tipo Draven Draven tá bem squishy A Oriana eu acho que eu explodo Mas eu preciso ter mira dela Normalmente ela não tá No meu alcance Ih, tá rolando Uma suruba ali Traina Mare Eu vou Eu vou lá no Baron, velho Talvez Se o Traina Mare Tá morto Essa é a questão Traina Mare Quem tá dando TP aqui Eu vou dar volta Com muita calma Eu vou ver se tem alguém aqui Tem ninguém aqui Eu vou puxar a nossa mídia Essa Ahri deve vir em mim Não tem problema não Eu não acho que ela vai querer me peitar Tá rolando outro TP lá E os minions Estão todos vindo A nosso favor Bum Bum Não 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 Droga Tá por pouco Eu vou dar um jeito Eu consigo A DFG A DFG não foi nela Eu achei que tivesse pego Ah, por isso que eu não matei O que eu tô tentando fazer, galera É tipo, no meio da ult Tentar dar DFG Porque você consegue usar item Enquanto você tá na ult Você consegue usar os ativos Só que com a Riel Eu tenho que fazer isso muito rápido Porque ela tem a Movimentação dela muito alta Então isso me complica bastante Pelo menos eu ganhei bastante tempo Aqui na mídia com o meu time De repente eu vou dar TP Junto com aquele train na mer Vamos ver Eu tô quase com dinheiro Eu vou esperar E eu vou ver aonde Eu vou dar esse TP Ah, eu vou ter que vir em bot Bum Au Eu tenho que explodir o Draven Não tem jeito Train na mer Eu acho que não leva essa E essa é a questão Pro lado dela Isso Well played O problema é que a gente precisa Desse train na mer na base É, eles vão ganhar o jogo agora Train na mer Ele não tinha que ter ido top sozinho GG Ó, galera Quem curtiu Eu das ult Se divertiu comigo Errando as paradas Dá aquele joinha Curte o vídeo Compartilha com os amigos Comenta aí embaixo Quais campeões vocês querem ver E a gente se vê numa próxima, velho Fui Até lá Eu vou começar a ver Comenta aí E aí E aí E aí Obrigado.